Já viu o hambúrguer com tomate batido? É um clássico de uma hamburgueria famosa aqui de São Paulo. E é o Seu Oswaldo Burger, que existe desde 1966. E essa vai ser a nossa releitura em smash. Duplo. E não tem jeito, não tem como ficar ruim. E pra fazer eu começo cortando meu pão retinho, corto o pão direito e sele ele na chapa desse jeitão aí. Aí eu já peguei as duas bolinhas de smash e levei pra chapa. Vou colocar aquele sal em cima que a gente tempera aqui na casa. Aí é só deixar a bolinha esquentar um pouquinho e esmechar desse jeito aí. É bem simples e fácil se a carne tiver com a porcentagem certa de gordura. Aí vai ficar bonitona desse jeitão aí. E aí já era, esmechou, vamos pra montagem. Lá eles usam uma maionese branca, maionese básica. Aqui eu vou usar maionese verde. Aí eu coloco o alface em cima. E aí eu já pego o queijo pra ir lá pra chapa finalizar os smashes. E é bem facinho, é só virar ele desse jeito. Olha a crostinha que bonita. Chique, né? E todo smash tem que ter isso, não adianta, não tem jeito. Aí eu vou colocar a mussarela em cima, desse jeito aí. Não vou usar um queijo processado, vou usar o queijo natura mesmo. Como o smash é fino, derrete rapidinho. E eu já monto em cima do outro desse jeito aí. Esse hambúrguer vai estar disponível a partir de maio. A partir do dia 1º de maio vai estar disponível. E claro que a gente vai mandar a maionese à parte, né? Só tô montando o lanche pra vocês verem como vai ser. Aí finalizou essa parte, é só colocar o molho de tomate em cima. Que esse é o principal do hambúrguer deles. Ele não deixa de ser um x-salada, mas esse molhinho faz toda a diferença. E se chegou até essa parte do vídeo, deixa aí. Burger de maio. Beleza? Valeu, falou e é nóis. Me segue e segue hamburgueria aí. Valeu. Vamos lá.